Pessoal, o vídeo de hoje é discutir um pouquinho a viabilidade técnica dessas fontes alternativas de corretivo de solo, os calcários granulados, que tem entrado muito forte no mercado nos últimos dois ou três anos. Eu recebi essa foto de um produtor que me enviou e me pediu para discutir um pouco a viabilidade do uso desses produtos. Como vocês podem observar aqui, a concentração desse produto é de 33% de óxido de cálcio. E a recomendação que esse produtor usou foi de 300 kg por hectare. Há um custo de R$ 1,00 o quilo. Em outras palavras, é como se esse produtor tivesse gastado R$ 300,00 por hectare para fazer uma aplicação de 100 kg de óxido de cálcio. Comparativamente, o que se discute nesse aspecto é que esse produtor poderia ter comprado duas toneladas de calcário calcítico por esse preço. Considerando que a agricultura, o Ministério da Agricultura garante 40% de óxido de cálcio no calcário calcítico, 40% de duas toneladas, eu teria 800 kg de óxido de cálcio, de um calcário calcítico contra 100 kg de óxido de cálcio de uma fonte mais solúvel. Então, no mesmo preço, essa é a diferença. Bom, pessoal, então, a gente já começa a perceber algumas coisas. Essas fontes solúveis, elas são extremamente interessantes para aquela situação que o produtor está lá há 5, 6 anos sem aplicar calcário, sem fazer correção, pH abaixo. Então, essas fontes, a grande vantagem dela é a solubilidade, a rápida resposta. Então, nesse caso, a gente, inclusive, tem visto respostas positivas do uso. O fato é que o produtor não pode ficar usando, talvez, essa estratégia para corrigir um erro de manejo que é a falta de calagem, monitoramento e calagem mais frequente. Porque a viabilidade econômica, vocês podem perceber que ela é mais interessante para o uso de um calcário normal, calcítico, que você encontra no mercado. Lógico que esse calcário, pela legislação brasileira, ele tem uma reatividade mais lenta. Então, o poder de neutralização, que é a quantidade de óxido de cálcio, é similar. Mas a reatividade desse calcário no solo, né, pela legislação, um calcário tipo A, seria de 75% durante três meses, pós aplicação, né, ao longo desse período. Então, uma fonte comum de calcário vai demorar muito mais tempo para reagir. E ele também demora para descer no perfil do solo. Então, aí entra também um outro aspecto, que talvez seja o sulfato de cálcio, que é o gesso agrícola, né, como uma estratégia que o produtor poderia utilizar, pensando em correção de solo em perfil, pensando em neutralização de alumínio tóxico, né, sulfato de alumínio pelo uso do gesso agrícola, que vai neutralizar esse alumínio, vai permitir, né, que as raízes das plantas consigam penetrar no solo. Então, pessoal, o uso de calcário, gesso posicionado de forma correta, associado a plantas de cobertura, vão melhorar esse perfil de solo, né, uso lá um nabo, uma braquiária, que a raiz vai a três metros de profundidade, vai melhorar a estrutura de solo, vai permitir a descida do cálcio, do sulfato, vai neutralizar alumínio e talvez essas fontes, né, sejam muito mais baratas e viáveis economicamente para o produtor, tá, e esse seja o caminho e não a contínua dependência por essas fontes solúveis, né, que entraram no mercado, como eu disse recentemente. Talvez isso que eu esteja falando seja, tenha um contraponto daqui a um determinado tempo, tá, porque é muito recente, mas talvez esses produtos desçam mais rápido no perfil de fato, essa é a grande vantagem, a solubilidade, mas eu acredito que por todos os estudos que existem sobre o potencial do gesso em atender esse aspecto e pelo custo-benefício e pelo valor, né, da tonelada, essas estratégias a médio e longo prazo sejam mais eficientes. Tá com problema? Quer resolver de forma rápida, apagar fogo? Usa uma fonte solúvel. Quer pensar no sistema produtivo, na viabilidade? A médio e longo prazo, tá fazendo a coisa certa? Calcário, gesso e planta de cobertura vai resolver o teu problema de perfil de solo, aprofundamento de raiz, buscar água em profundidade e uma estabilidade produtiva ao longo do ano, tá? Se você encontrou dados diferentes e tal, vou deixar um link abaixo que discute um pouco essa questão da neutralização do calcário. Pode deixar seu comentário e a gente segue com essa discussão aí sobre o uso desses insumos na agricultura. Abraço a todos! Obrigado!